Sr. Presidente, quero aproveitar a palavra livre, apenas para prestar conta aqui do trabalho que foi realizado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento Assistencial da Igreja Adventista, que realizou aqui em União da Vitória, com a carreta solidária da ADRA. Foram 30 dias de atendimento da carreta, ali no Espaço Estação. Foram preparados, durante esses 30 dias, em torno de 18 mil refeições, ou 18 marmitas quentinhas, que foram entregues aos abrigos, numa parceria junto com a Prefeitura. Então, eu quero, de maneira muito especial, agradecer ao diretor da ADRA, o pastor Ginter, que esteve aqui e ajudou a disponibilizar a carreta. Agradecer às pessoas que participaram, através de doações, para que a carreta pudesse estar aqui em União da Vitória. Nós tivemos alguns parceiros, inclusive a CDL também ajudou nesse processo. Agradecer também aquelas pessoas que tiveram como voluntária na lavanderia da carreta. Foram lavados mais de 10 toneladas de roupa durante esses 30 dias. Então, foi uma questão bem bacana, porque a gente via a necessidade, tanto nos abrigos, como as pessoas que foram afetadas pela enchente, em poder lavar sua roupa. Às vezes ficou aí uma semana, duas semanas chovendo e não tinham aonde lavar essa roupa. Mas eu quero, de maneira especial, agradecer a cada voluntário que trabalhou lá na carreta. Nós tivemos pessoas que trabalharam durante os 30 dias, não faltando nem um dia, como voluntário. Então, a gente vê a importância do voluntariado. Então, agradecer a essas pessoas que participaram, que elas possam ser abençoadas ricamente por Deus. Talvez elas não tiveram nenhum ganho financeiro, mas com certeza Deus vai estar abençoando a cada uma delas. Vou futuramente fazer um pedido aqui. Já peço o apoio de todos os vereadores para fazer uma moção de aplauso a esses voluntários, que dedicaram um pouco de sua vida para poder ajudar o próximo. Então, já peço o apoio de todos. E só fazendo essa apresentação de conta, agradecendo. E também dizer aí que o trabalho da ADRA ainda não acabou aqui em União da Vitória. Durante essa semana, alguns voluntários da ADRA estão fazendo o cadastramento de algumas famílias. Serão cadastradas 525 famílias que consigam provar a necessidade para que a ADRA possa auxiliar na questão, na compra do kit higiene que vai ser disponibilizado ainda na próxima semana. Serão 525 famílias que vão receber um cartão da ADRA no valor de R$ 167 para comprar produtos de limpeza, para poder estar ajudando na questão da volta aos seus lares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.